Ai mosquito desgramado Oi meus amigos, eu sou a Jéssica e sejam muito bem vindas ao meu canal O vídeo de hoje é o primeiro vídeo de 2018, finalmente eu apareci aqui pra vocês Mas é que eu tava me organizando, eu estava viajando Quem me acompanha no Instagram, quem não sabe qual é o Instagram É esse que tava aparecendo pra vocês Me seguem lá, porque lá eu tô atualizando vocês sempre de tudo que eu tô fazendo Então é muito mais fácil a gente conversar Então me seguem lá Mas eu tava viajando, eu fui pra Campinas e depois eu fui pra praia Então eu esperei chegar aí na minha cidade, organizar minhas coisas Pra poder voltar a gravar pra vocês tudo certinho, tá? Bom, o primeiro vídeo de 2018 é primeiramente agradecer a todos vocês que estão comigo até agora Que mesmo com esse meu sumiço não desistiu de mim Eu tô aqui com essa florzinha, ela até brilhou Só pra deixar mais sofinho mesmo, porque... É... porque assim Mas enfim, eu queria agradecer então vocês que estão presentes aqui comigo A gente não conseguiu alcançar a meta de 50 mil inscritos no ano de 2017 Por... é... problema meu mesmo Porque eu não me dediquei tanto pra chegar a esse número Teve uma hora que eu fiquei bem desanimada, vocês sabem, quem me acompanha sabe Então eu parei de gravar e eu tô voltando agora Então eu espero muito que esse 2018 seja abençoado Que a gente consiga muito alcançar os 50 mil inscritos Então eu vou continuar mantendo essa meta de 50 mil inscritos aí pro canal, tá bom? Então o vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês É... ver na verdade a minha agenda de 2017 De 2017 juntamente com vocês Porque toda agenda eu começo colocando metas no começo, né Nas primeiras folhas Do que eu quero fazer no ano que a gente tá entrando Então eu vou ler com vocês algumas metas que eu coloquei aqui E vou falar as que foram alcançadas e as que não foram Eu ainda não li Então essa é a minha agenda aqui, né? De 2017 Eu ainda não li Daqui a pouco eu vou apresentar a de 2018 pra vocês Eu não li as minhas metas pra ver se eu cumpri ou não Então a gente vai ler juntos e eu vou falando pra vocês o que eu cumpri e o que eu não cumpri Então vamos lá Conhecer uma youtuber Eu risquei porque eu conheci uma youtuber que foi Adriellen Beatriz Esse ano de 2017 fez com que eu e ela se conhecesse pessoalmente Eu amei a Adri A Adri é um amor de pessoa por vídeo e principalmente pessoalmente Então é a minha meta pra 2017, assim, no começo do ano que eu coloquei Foi conhecer uma youtuber Então eu já risquei ela aqui E... E tá ok Chegaram a 50 mil inscritos Que foi o que eu não fiz Eu não cheguei a 50 mil inscritos Então essa meta vai pra 2018, tá bom? É... Tiraram a minha carteira de habilitação Eu coloquei aqui no começo do ano E eu tirei a minha carteira Meu pai me deu de presente Então muito obrigado pai Porque foi graças a ele que eu consegui realizar essa meta, né? Esse sonho de tirar a carteira Então hoje eu sou uma pessoa habilitada Viajar para três lugares Bom, 2017 eu viajei pra Belo Horizonte Pra Londres, né? Fiz uma viagem internacional E eu acho que só ir pra Campinas Bom, eu acho que entra Então eu realizei aí de viajar para três lugares 2018 eu vou colocar no meio dos lugares Pra ficar mais fácil, né? Pra ficar bem mais objetivo Fazer mergulho em alto mar Eu não fiz, eu não realizei esse sonho Mas quem sabe em 2018 eu continue Eu vou colocar, né? Pra mim fazer o mergulho em alto mar Então quem sabe em 2018 me traga aí esse mergulho Juntar o dinheiro Não, eu não juntei muito dinheiro no mês de 2017 Vamos ver quem sabe eu consigo juntar o meu ano de 2018 Fazer intercâmbio Tá aqui Eu consegui, eu alcancei As minhas metas estão tudo aqui, ó Eu alcancei essa meta Então assim, foi um ano de realizações, tá? Não foi um ano de excepções Foi um ano de muita realização Colocar silicone Eu não consegui colocar Mas com certeza vai entrar na minha próxima meta de 2018 Porque é meu sonho colocar silicone Mas vai verba, né? Então vou aí colocando metas Metas que sabe onde eu alcance Pular de paraquedas Era a minha meta pra 2017 Eu não cumpri Então vou colocar pra 2018 com certeza Porque eu ainda tenho vontade de pular de paraquedas Que é uma coisa que eu nunca fiz Entrar na faculdade Era a minha meta de 2017 também Só que eu não consegui Então quem sabe eu consiga ir em 2018, não é mesmo? Realizar um sorteio no canal Gente, eu realizei o sorteio no canal do ano de 2017 E eu vou levar de novo pra 2018 Porque é uma coisa bem legal pra vocês, né? Então eu espero que eu consiga levar pra 2018 também Tirar meu passaporte Era uma meta de 2017 Que eu consegui cumprir Graças a Deus Então foi mais uma meta cumprida aí, né? Voltar para o meu curso de inglês Eu não voltei para o curso de inglês Mas eu fiz o intercâmbio Mas em 2018 Eu pretendo voltar para o meu curso Gente, coloquei uma... Eu tô dando risada aqui Porque foi engraçado Coloquei uma meta aqui Que era comer na samba Porque eu lembro que quando eu escrevi essas metas Eu tava com muita vontade de comer na samba E sim, eu comi na samba em 2017 Eu acho que duas ou três vezes Por que eu coloquei isso? Porque aqui na minha cidade não tem Eu tinha que viajar pra comer Então eu cheguei a comer em 2017 Eu espero que eu consiga comer mais vezes em 2018, né? 2017 Ir para a praia Eu não fui pra praia em 2017 Eu fui em 2018 agora, né? Fui no começo do ano Mas... É... Eu cumpri já Cumpri, não cumpri Mais ou menos Mas eu vou continuar com essa meta de 2018 Porque eu quero muito ir pra praia Eu quero levar o Gabriel pra conhecer a praia também Meta de 2017 Andar de avião Eu andei de avião Quando eu vou fazer uma entrevista Porque eu nunca tinha andado de avião na minha vida Foi uma experiência incrível Que 2017 me proporcionou Eu sou muito grata a isso Fazer um encontrinho Eu tinha colocado como meta de 2017 Mas eu não consegui cumprir Então se Deus quiser Eu consigo cumprir em 2018 Vamos torcer Que é uma meta que vai pra 2018 também Fazer mais tatuagem Não fiz nenhuma tatuagem em 2017 Mas eu pretendo fazer em 2018 Então vou continuar com a meta aí pra 2018 Fazer, por último Uma viagem internacional Eu realizei esse sonho em 2017 Foi um ano muito bom Em partes Porque em 2017 Eu e o Gabriel largou Então foi um pouco ruim A gente voltou Então foi um pouco bom Eu fiz minha viagem internacional Então assim Em 2017 Foi uns altos e baixos Eu perdi a minha bisavó em 2017 Então assim Teve seus lados ruins E teve seus lados bons Eu espero que 2018 Seja muito melhor E me proporcione Coisas novas Mágicas E maravilhosas Então eu já tenho Eu já tenho a minha agendinha De 2018 Que é essa daqui Era um caderninho Que eu tinha aqui em casa mesmo E eu peguei E coloquei esse símbolo do YouTube Então tá permanecendo A mesma essência Assim vamos dizer A de 2017 Com o símbolo do YouTube E a de 2018 Com o símbolo do YouTube Que eu que fiz também Então eu já coloquei Algumas metas aqui Que eu quero cumprir novas E vou escrever As que eu quero manter E aqui eu vou colocar Ideias de vídeo E tal Que eu quero gravar Pra vocês Esse 2018 Eu vou virar Uma game player Eu estou planejando Trazer aqui pra vocês Vídeo de game Tá? Deu jogando um jogo Que eu já estou baixando No meu computador Então se tudo der certo Eu vou trazer pra vocês E é uma coisa bem legal Que eu sempre joguei É uma coisa que eu jogo Desde a quinta série Que claro Que eu fui parando Porque o computador Foi dando pau Aí eu estava com preguiça Mas agora eu voltei Com tudo no jogo Eu estou amando esse jogo Então eu quero trazer pra vocês Aqui uma série Pra vocês de jogos Eu espero que vocês super Apoiem e gostem Tá? Então uma série de vídeos Aqui no canal Eu pretendo colocar pra vocês Toda terça, quinta E domingo Terça, quinta e domingo Eu quero postar vídeo Eu quero ter esse foco Que 2018 me traga foco E me traga muita força Pra mim não ficar preguiçosa Não ficar desistindo do canal Como eu estava desistindo em 2017 Tá? Então a meta aí pra esse ano É 50 mil inscritos Vamos aí Eu estou mantendo a meta Pra gente chegar Tomara que a gente chegue logo Tá? Mas aí esse ano vai vir com Com muita coisa legal pra vocês Com playlist Com tutorial Tá? Com do It Yourself Vamos manter a essência do canal Eu pretendo trazer mais vídeos de receita E aí uma coisa a mais Que não tinha no canal Que é o jogo É os vídeos de game Então vai ser aí Uma Jessica Game Como que chama? Eu esqueci Mas eu vou ser gamer aí pra vocês também Eu espero que vocês gostem E super aceitem No canal Mas é isso Se você tem alguma ideia de vídeo Que você quer ver nesse ano de 2018 Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer com muito amor E carinho pra vocês Tá bom? É isso Deixa seu like Me siga no Instagram Que eu estou sempre por lá Me siga nas redes sociais Que é essa que está aparecendo aqui pra vocês Um beijo Tchau Até o próximo vídeo E tenham um ótimo 2018 Vocês E que vocês continuem aí Me acompanhando no canal Tchau